Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Ah, tô aqui só pra comentar uma coisa Isso aqui é uma ferramenta Ela é da marca Husky Daí eu tava ontem instalando uma flau na minha caminhonete Nova E eu quebrei a chave do meu amigo que eu tava usando Ele falou, não, não te preocupa não que essa Acho que essa marca aí, ela tem garantia vitalícia Pra vida toda Daí eu peguei a chave quebrada E fui na loja chamada Home Depot Ok, marca Husky E daí eu fui na loja chamada Home Depot Não é uma loja da Husky, é uma loja que vende o produto da Husky Daí então eu fui lá e falei, ó, quebrou E eu queria saber se eu posso trocar Daí o cara falou na hora, foi lá, pegou uma outra nova e me deu Tá aqui, ó A chave nova Entendeu? Não tem burocracia, não tem hienhienhê, não tem bababá Quebrou, trocou Beleza? Não pediu nota, não pediu nota Valeu Não tem sozinha? Não tem mais Não tem mais Quebrou, trocou Não tem mais Não tem mais